Rebuira nana, tu me picoar lá Na tebia coira, treca o do corra lá Tchará descer pula, paner gom, cairá nela Ai, ai, beçara zoanam na singa, eu sei que a gela Meder, pisse, goira, xomo e non estou corra lá Tumar dia, saia, hon, podi, cali, a psoz Andaki, bal, palai, lam Sainá, basta sainá Merakiz, oan puna faina Ai, ai, ai Ai, ai, ai A atada, tvi, a atada, tvi, si, 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 sisi A atada, tvi, si, 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 si Biya shume tak lo alebi a corret Yem gole shomo, shumeeri fula kouze Chepi segure, andaki, bal, lam Ai, 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 ai Sim, 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 sim. Ai, 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 ai. Olha!